Vai Andar 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 Vê que dá uma topada Por aqui não há nada do que você quer É da maconheira, vai atalando Vai andar pra te andar, não quer Vê que dá uma topada Por aqui não há nada do que você quer Vai andar, vai atalando Vai andar pra te andar, não quer Vê que dá uma topada Por aqui não há nada do que você quer Eu reconheço que você não é malandro É apenas um vilandra Que só quer fazer cartaz Mas comigo o negócio é diferente Vai andar, vai bonito Vai vamburar uma dente Vai em frente Vai andar, vai bonito Vai andar pra te andar, não quer Vê que dá uma topada Por aqui não há nada do que você quer Vê que dá uma topada Vai andar, vai andar, vai E aí É bem-vajardo